Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a liberação de recursos para a educação, sobre o balanço das inscrições do Enem e o passo a passo para se inscrever para as vagas remanescentes do FIES. A marcha dos prefeitos reuniu cerca de 8 mil pessoas em Brasília e o presidente da República, Michel Temer, aproveitou o encontro para anunciar a liberação de mais recursos para a educação. O governo federal liberou 600 milhões de reais para auxiliar prefeituras em questões emergenciais de educação. O recurso já está disponível para as mais 5.500 cidades que recebem o Fundo de Participação dos Municípios. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Michel Temer, durante a 21ª Marcha dos Prefeitos. Este ano, a expectativa é a participação de mais de 8 mil pessoas, entre prefeitos, secretários, vereadores e parlamentares estaduais e federais. Este é o maior evento municipalista do mundo. Durante o encontro, o presidente Michel Temer destacou a importância dessa parceria entre municípios e União para que o Brasil possa continuar avançando. Precisamos dos municípios brasileiros para que a União seja forte como deve ser. Os recursos deverão cobrir despesas e custeio de ações na área educacional e o Ministério da Educação orienta que os gestores priorizem as iniciativas previstas no programa Novo Mais Educação, focando na melhoria da aprendizagem em língua portuguesa e matemática para alunos do ensino fundamental. O uso dos recursos também deverá obedecer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal e aquisição de material didático escolar, por exemplo. O montante faz parte dos R$ 2 bilhões destinados à saúde e educação, previstos na medida provisória 815, publicada em dezembro do ano passado. O ministro da Educação, Rocieli Soares, divulgou um balanço das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A edição deste ano recebeu mais de 6,7 milhões de inscrições. Desse total, 81,3% estão confirmados para participar das provas nos dias 4 e 11 de novembro. São mais de 5,5 milhões de participantes confirmados no Enem deste ano. Desse total, a maioria mulheres, que representam 59,1%. Sudeste e Nordeste concentram a maioria das inscrições. Norte e Sul têm 11% cada. E o Centro-Oeste, 8% dos participantes. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco são os estados com o maior número de inscritos. Os dados foram divulgados pelo ministro da Educação, Rocieli Soares, durante coletiva de imprensa. Desta vez, o número de inscritos é mais próximo ao de participantes que fazem a prova. O que, segundo o ministro, consolida o sucesso das mudanças para promover a inscrição consciente e evitar o desperdício da verba pública. Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos, a perda chega a quase um bilhão de reais. O que equivale à construção de 450 creches no Brasil. Nós temos tido, ao longo da história do Enem, a cada edição, 2 milhões ou mais de participantes que se inscrevem, ganham a isenção ou pagam e não participam. Isso traz um prejuízo ao erário público, que é este o grande objetivo, que a gente possa ter um processo mais eficiente e investir esse recurso na educação, especialmente dentro do INEP, com a melhoria de nossos indicadores para a sociedade entender a educação. Este ano, 63,8% do total de inscritos foram beneficiados com a isenção da taxa por se enquadrarem em um dos quatro critérios que garantem a gratuidade. Vale lembrar que, desde 2017, o Enem não certifica o ensino médio. Essa função retornou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. As provas do Enem serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. A principal novidade nesta edição é que o segundo dia do exame terá mais 30 minutos de duração. São as provas de ciências da natureza e matemática. Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes do FIES 2018. Podem se inscrever estudantes de todo o Brasil com renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos, que tenham feito uma das edições do Enem a partir de 2010 com média igual ou superior a 450 pontos e que não tenham zerado a redação. Se você preenche os requisitos, fique ligado. O processo seletivo para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o primeiro semestre de 2018 está aberto. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Acompanhe o passo a passo para concorrer a uma das vagas. Na primeira tela de dados cadastrais, é possível fazer a opção pelo uso do nome social. Informe o número do RG, órgão emissor, estado e data de emissão. Em seguida, indique estado civil, e-mail, telefone e dados de endereço. Clique em Gravar e avançar. Agora é a vez do questionário. É hora de dar informações referentes à raça, deficiência e conclusão do ensino médio. Na aba Grupo Familiar, digite a renda individual mensal bruta. Você deve fazer o mesmo com cada membro da família, informando data de nascimento, CPF, nome completo e grau de parentesco. Grave e avance. Na aba Grupo de Preferência, é hora de informar Estado, Município, Curso e Instituição de Educação Superior. Clique em Gravar. Depois, selecione o turno e a turma pretendidos. Informe se está ou não matriculado e clique em Gravar. Confira as informações. Caso haja algum erro, faça a alteração. Clique em Gravar e avançar. Hora de concluir a inscrição. Confira as informações, informe o número de semestres concluídos, confirme e está ciente das informações a respeito de datas e procedimentos exigidos. Digite o código de verificação. E uma última notícia. As inscrições para o Prêmio Professores do Brasil foram prorrogadas. Agora, podem ser feitas até o dia 28 de junho, somente pelo site, premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br. Com essa prorrogação, o calendário do prêmio também foi alterado e a premiação passou para o dia 29 de novembro. Se você é professor de escola pública de educação básica e o seu trabalho envolve criatividade e inovação, compartilhe esse projeto com todo o país. Participe! Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus